Uma coisa que vai fazer o cabeção daquele promotor pirar. Eu errei. O circo é assim há gerações. Fazemos um bom espetáculo para toda a família. Mas nas últimas gerações, as famílias não estão ficando muito satisfeitas. Tá certo. As famílias não estão ficando tão satisfeitas porque a coisa acabou ficando muito mecânica. Tá faltando emoção. Me dá para mostrar paixão com o banco do domador na cara? Exatamente. Só que em vez de banco quis dizer cadeira, né? A verdade é que vocês se acomodaram. Deixaram de ser destemidos, de se arriscar. Mas esses dias terminaram porque agora nós vamos modificar o espetáculo todo. Aí vai deixar de ser circo, é. O circo não são os números que vocês fazem. O circo tá aqui dentro. Diz aí, como é que ele tá com o circo todo? O circo é se deixar levar pela emoção. Pra onde ela levar vocês? Ah, você não pode modificar o circo. Existe uma longa tradição. Era o que todos pensavam, Vitale. Até a hora em que chegaram aqueles canadenses, de nariz em pé e todos falando francês, pra virar de pernas pro ar o velho paradigma. Agora estão em Las Vegas. 50 espetáculos por dia em 52 palcos diferentes. E tem números que eles fazem pelados. Ah, é isso aí. E sabe como fizeram isso? Tiraram toda a roupa? Não. Se livraram dos animais. O que é pra dioda comigo? Como assim? Como deram? E sabem o que eu acho? Eles podem ter tirado os animais do circo. Mas jamais poderão colocar os animais pra fora do circo. Quero dizer que eles não podem... Eu acho que vocês entenderam o que eu disse. Entendem. É. Não. Nós não precisamos dos humanos, porque nós temos a paixão. O que eles dizem quando eles têm paixão? Eu sou um animal. Nós é que somos animais. É isso aí. Vamos fazer um circo só com animais. Porque se liberarmos nossa emoção, podemos ir a qualquer lugar. Qualquer lugar. Podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Se nós estivermos juntos. Todos nós. É. 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 Nosso circo. A gente está dentro. Vamos lá. Poder animal. É. Poder animal. Poder animal. Poder animal. Você e eu, meu amor, que legal. O número juntos. Eu adorei. A gente pode fazer aquela dança bem rebolada. Dançar? É assim, ó. Você e eu, legal demais. Mas é que eu não sei dançar. Poder animal. 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 Não confio nesse leão. Vitale. Eu também não confio nele. Mas estou cansada só de sentar, rolar e dar a patinha. Mas essa é a tradição. Sentar, rolar, dar a patinha. Sabe que nosso circo está em dificuldade. Essa pode ser nossa última chance. Mas nós não faremos isso sem você. Sempre prezamos nossa união. Eu também quero um abraço. Tchau. 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 Tchau.